E o Darwin disse, há 152 anos, na evolução das espécies, que não é o maior, não é o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adaptar, que vai progredir. Então, eu olho para mim, para o meu futuro, e digo assim, se eu me adaptar ao que está acontecendo, eu tenho chance de seguir em frente. E vocês imaginem o seguinte, além de bombril na antena, eu fiz ASD, FG, espaço. ASD, FG, espaço. Quem aqui fez curso de didatilografia? Olha só. Nós pegávamos o diploma e aquilo abrilhantava o currículo. E se a pessoa soubesse bater mais de 180 toques por minuto, que não era teclar ou digitar, era bater, ela era contratada na hora, depois iam ver o que fazer com a pessoa.